Quando eu nasci era a Patrícia, não era a Patrícia Mamona. Campeã Europeia, Carta Olímpica, Grande Oficial da Ordem de Mérito. Acho que o meu maior mérito é nunca desistir. As coisas não acontecem de um dia para o outro, acontecem todos os dias. É assim que a vida ganha outro sabor. Go Active. Todos os sabores de uma vida ativa.